A Secretaria de Estado da Educação está realizando treinamento de professores das escolas de ensino médio em tempo integral. Em discussão, o novo ensino médio que será implementado este ano. Os alvos dos encontros são os professores, gestores escolares e coordenadores das 72 escolas de ensino médio em tempo integral. O primeiro módulo de formação contempla os educadores do programa Escola Educa, dos anos de 2017 a 2019. Ou seja, os que presenciaram a metodologia do tempo integral. Semana que vem será a vez das escolas que ainda não presenciaram o ensino integral devido à pandemia. A gente vai contemplar 1.450 professores das escolas de ensino integral para que eles possam se apropriar das novas metodologias para o novo ensino médio. A gente está com 72 escolas de ensino médio integral no estado de Sergipe, em torno de 17 mil estudantes agora para 2022. E as mudanças do novo ensino médio precisam ser implantadas. Então a gente está oportunizando essa formação de imersão, eles vão ficar conosco esses dias, para se apropriarem e ficarem empoderados das metodologias novas que vão ser implantadas com o novo ensino médio e poder transferir essas metodologias para os estudantes. A apresentação do módulo foi marcada também por protestos do Sintese contra o novo ensino médio. Os manifestantes tomaram a frente do palco. Os módulos apresentados no encontro servem como intensivão para que os educadores se familiarizem com a grade do novo ensino médio, com a matriz curricular e com a metodologia de ensino. Tem uma nova matriz curricular, uma organização curricular diversificada. Então o estudante do ensino integral passa nove horas por dia na escola, tem a oportunidade de fazer três refeições na escola e também tem toda essa parte diversificada do currículo que permite o estudante fazer escolhas. O novo ensino médio prevê um aumento de carga horária para mil horas no ensino convencional, com acréscimo nos próximos anos. Na grade curricular, os estudantes poderão optar por escolher qual área deseja se aprofundar, como matemática, ciências humanas ou linguagens. Ao invés de ser visto como uma preparação para o ensino superior, o novo ensino médio vai ter um olhar mais voltado ao mercado de trabalho, integrado a cursos técnicos e proporcionará maior autonomia aos estudantes. Em 2024, a primeira turma do novo ensino médio deverá estar concluindo a fase de ensino e os alunos terão cumprido três mil horas letivas. A gente vê que o ensino médio convencional tem uma expansão da carga horária em direção à carga horária que o ensino médio em tempo integral já trabalha. Então o ensino médio em tempo integral tem 1.500 horas anuais, o ensino médio convencional está saindo de uma escola de 800 horas anuais, que vai passar a ter mil horas e até 2032 tem de ter 1.200 horas de carga horária.